Samsung, libera atualização para o Android iPhone 7. A Samsung fala que o tablet YPG70 vai competir com o iPod Touch da Apple. Como o YPG70 vai competir com o iPod Touch? Que o iPod Touch tem atualizações sem possuir OS mais novos. Mas eu quero que a Samsung libere atualização para o Android iPhone 7. É o Galaxy S Wi-Fi 5.0. Ele possui uma memória interna de 8 GB e com um slot de cartão de até 32. Pelo amor de Deus, Samsung, libera atualização para o Android iPhone 7.